Mais um evento recheado de prestação de serviços, música boa e, claro, sorteios de superprêmios. Não podia faltar, né? A centésima primeira edição do Balanço Geral nos bairros vai ser no próximo sábado, dia 24 de agosto, na Vila Jaiar, em Anápolis. E atenção! Para concorrer a um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático ou concorrer ao presentão da construção da Irmão Soares, você pode pegar o seu cupom no supermercado Estático, do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia, em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e Setor Bela Morada. Tem cupom na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista, e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Tem cupom também na loja da Irmão Soares, que fica na Vila Pai Eterno, em Trindade, e na loja na Cidade Jardim, em Anápolis. E tem mais endereços para retirada de cupons em Anápolis, na recepção da Prefeitura e nos rápidos Jundiaí, Jaiara e Ana Shopping. Quem for ao evento ainda terá acesso a vários serviços gratuitos, orientações para o mercado de trabalho, agendamento de serviços previdenciários, atendimentos médicos, como a ferição de pressão e teste de glicemia, e ainda a distribuição de mudas. Tudo pela Prefeitura de Anápolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. Os Correios vão abrir processos para a emissão do CPF e dar orientação sobre o seguro DPVAT. A segurança da festa fica por conta da Tectron. Tudo isso vai ser ao som de Hugo e Raí. Daiane Rodrigues Música gospel com a cantora Lorena Mozart e Moacir Diego e Murilo E Jaqueline Maia Música Então não se esqueça no próximo sábado a partir das 8 horas da manhã no Parque Luiz Caiado de Godói na Vila Jaiara, em Anápolis. Até lá!